Daqui a pouco nós vamos ficar sem energia elétrica. Esses manés não ligaram as termas elétricas quando deviam ligar, não fizeram campanha para economizar a água quando deviam usar, porque é assim que funciona. O reservatório está lá cheio d'água, o copo está cheio d'água aqui, o copo está cheio d'água aqui. Aí o cara fala assim, olha, cuidado, porque nós vamos ter um período de estiagem maior do que normalmente, o copo vai abaixar a água. Então o que você tem que fazer? Fazer campanha, mas não depois, quando o copo estiver aqui embaixo esvaziar. Você tem que fazer campanha quando estiver cheio o copo ainda. O Bolsonaro não falou, toma banho de um minuto, toma um banho cada dez dias, só falou quando não tinha mais água. E o outro objetivo das termas elétricas, que são as usinas que economizam a água, mas funciona combustível. Naquela época o combustível estava mais barato, você podia ligar a terma elétrica e junto com a campanha, o povo economizando com a terma elétrica ligada. O que ia acontecer? A água, a água que tinha aqui ia ser economizada, e agora a gente não estava tão ferrado como a gente está. Parece que fazem de propósito, para quê? Para as elétricas ganharem, para a Enel ganhar, para todo mundo ganhar. Por que não avisaram antes que ia acabar a água? Por que não avisaram antes que ia ter estiagem? Por que não avisaram antes para economizar? Por que não avisaram antes e usaram as termas elétricas, porque estão usando agora e estão dizendo que está tudo mais caro, porque o combustível está caro, quando o combustível estava barato, ligaram a terma elétrica. Então, quando os caras avisam, pronto, não tem mais água, não tem mais nada. Acabou. Acabou tudo. Ah, mas isso é uma piada. E eu disse aqui que ia começar a chover. Está chovendo para caramba. Em dezembro começa a noé, carro flutuar e tal. E eu quero ver, eu quero ver, se quando voltar o reservatório ao nível normal, se esses manés da equipe econômica lá do Paulo Guedes vão fazer com que as elétricas, através da Enel, volte com quilowatt-hora para nove reais, que eles aumentaram de nove para quatorze e trinta. Mas é só no nosso, cara. É só no nosso, cara.